Jesus, meu Filho e Aéu Amigo e protetor, Ele é o meu compasor E quando eu senti temor, Ele confiarei Ele confiarei Tratação, mas Deus me dá Seu poder, seu valor Jesus, meu Filho e Aéu Amigo e protetor, Ele é o meu compasor E quando eu senti temor, Ele confiarei Eu me confiarei Braco sou mais Deus Me dá seu poder, seu amor Jesus, meu Filho e Aéu Amigo e protetor, Ele é o meu compasor E quando eu senti temor, Ele é o meu compasor Amigo e protetor, Ele é o meu compasor E quando eu senti temor, Ele é o meu compasor Amigo e protetor, Ele é o meu compasor Me lhe confiaré, me lhe confiaré Eu sou o meu Deus, vida, seu poder, seu amor Eu sou o meu Deus, vida, seu poder, seu poder, seu poder Eu sou o meu Deus, vida, seu poder, seu poder Eu sou o meu Deus, vida, seu poder, seu poder Eu sou o meu Deus, vida, seu poder Eu sou o meu Deus, vida, seu poder Eu sou o meu Deus, vida, seu poder, seu poder Eu sou o meu Deus, vida, 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 seu poder